Salve, vou mostrar pra você aqui, ó, rapidinho, como é que você pode ver aí dentro do MyDuckly se a sua wallet tá no it-list ou não tá, beleza? Essa galera tá aqui, daqui, tá na Twitch aqui comigo, então cola aí na Twitch qualquer dia, beleza? twitch.tv barra marco brunodev Agora vamos ver junto esse rolê, ó, se liga só Você vai entrar aqui no myduckly.com e vai conectar com a sua wallet, beleza? Primeira coisa que você tem que fazer é isso Aí você vai escolher o wallet padrão aqui, metamask, o que você quiser No caso eu vou usar a metamask de exemplo, beleza? Aí eu vou carregar aqui a metamask Desculpa aí a lentidão, a gente vai ter que esperar esse momento aí do meu computador resolver E aí na hora que ele for, a gente foi, né? Beleza? Vou dar uma pausazinha aqui Na hora que eu pausei o negócio funcionou, é só falar pause, beleza? É só falar pause que vai, ó Então já foi aqui, você escolhe só o wallet da Next, beleza? E dá conectar É só isso, ele vai falar que tá conectando ali, né? Na felicidade, vou dar um pause que vai demorar Depois que conectou, né? Eu uso aqui a Pocktuniverse Eu inclusive recomendo que você utilize Porque ela te mostra exatamente tudo que tá pedindo, tá vendo? Então ele mostra, ó This type of... Pede assinatura e não tá pedindo pra você mover nenhum tipo de asset, nada Então é um ambiente seguro, tá ligado? Você pode rejeitar aqui Isso aqui dá uma verificação melhor aí Em relação à segurança Então você pode confirmar, né? Você vai continuar Aí você vai pra próxima etapa aí De você verificar o rolê Aí ele vai demorar de novo ali, né? Porque o meu computador tá uma carroça Sei lá por quê Vai saber, vou pausar aqui de novo Depois disso, ó Ele pede essa assinatura, tá vendo? Aqui depois vai vir o termo de uso Por enquanto não tem nada Mas aí vem o termo de uso pra vocês aceitarem Uma vez que vocês aceitaram Só dá o assign Na felicidade Né? E pronto Legal? Você já conectou Se você ver aqui, ó Ele fala que essa wallet está na waitlist Tá vendo? Ele já avisa pra você que tá na waitlist Então você já sabe Que está na waitlist esse rolê Beleza? Eu aqui acredito que eu já tenha aqui Bonitinho uma Deixa eu verificar aqui Mas acho que vocês nem precisam Deixa eu só deixar ele conectar Beleza? Você nem vai precisar conectar Mas eu vou explicar pra vocês Se por acaso Ele pedir pra você Adicionar uma nova network Pode adicionar, tá? Ele não vai gerar nenhum problema pra você Mas no meu caso Ele nem pediu pra adicionar uma network Beleza? Mas se pedir Você pode adicionar Se for a Mumbai Se for no meu site Tá tranquilo Eu não vou fazer nada de errado Você pode adicionar Que é a rede de teste De vez em quando O próprio modal já pede pra você Beleza? Se aparecer essa mensagem Significa que você tá Se não aparecer a mensagem Você tá fora da waitlist Beleza? Então resumidamente É só isso Né? Ah, se você quiser adicionar A Mumbai aí na mão Você pode vir aqui, ó No chain list Cuidado com o Google, né? Eu vou te mostrar aqui, ó Que é esse daqui o site Beleza? Não pega esse WTF aqui Não pega nenhum desses outros aí, não É chainlist.org só Você vem ali Chainlist.org E aí você procura aqui, ó Põe Include testnet Legal? Caraca, mano Meu computador Ficou uma carroça Meu Deus do céu E aí você procura aqui, ó Mumbai Procura o Mumbai E dá o Enter Coloca, né? Include testnet E só adicionar na metamask Você pode conectar ou não Com a sua metamask Beleza? Depois você colocar aqui Ele vai abrir a metamask E aí você vai conseguir Adicionar essa redezinha aqui Que é a rede de teste, tá? Essa rede Mumbai Ela é a rede de teste Da Matic E é bom você ter esse conhecimento Porque esse conhecimento Pode ser útil Pra você Trabalhar com airdrop, tá? Tem muita gente que faz airdrop Aí faz em cima das testnet Tipo, ah, vai lá na testnet E minta uma parada Tá ligado? Aí depois eu posso fazer um outro vídeo Mostrando como vocês podem mintar E pegar o token de mentira da testnet Beleza? Mas é isso Por aqui é só isso Era isso que eu queria passar de conhecimento pra vocês O chat agora pode dar um tchau aí Caso queira Mas é só isso E mais uma vez Eu sou o Marco Bruno Sou desenvolvedor aí Do nosso querido MyDuckly Qualquer dúvida pode colar no Discord Ou pode colar na Twitch.tv Barra Marco Bruno Dev Beleza? Fique à vontade pra tirar dúvidas de vocês Falou!